Olá, o Maio Laranja alerta para o aumento de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A data foi criada em função do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que acontece todos os dias 18 de maio. Nesse dia, em 1973, Araceli, uma criança de 8 anos, foi assassinada. Os acusados do crime até hoje estão impunes. Vamos conversar com a assistente social Márcia Monte, especialista no enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes na ONG Visão Mundial. Márcia, podemos começar essa conversa falando um pouco sobre a ONG Visão Mundial. São 45 anos, mais de 45 anos de trabalho no combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que se dá o trabalho da ONG Visão Mundial e o que é esta ONG? A Visão Mundial, primeiro, tudo bom, é muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. A Visão Mundial é uma organização que trabalha em todo o território nacional, ela trabalha com a proteção, então o nosso foco é a proteção infantil, e dentre as violências, a violência tem o abuso, tem a exploração sexual, outros tipos de violência também. Então nós estamos focando na questão da necessidade dos adultos proteger as crianças. E aí nessa questão da proteção, nós trabalhamos com as comunidades de base, com igrejas, com as escolas, então nós temos uma programação muito intensa dentro das escolas, que é onde se concentra um grande número de crianças em todo o país. Então nesses lugares, ou seja, ou na igreja, ou nas comunidades, ou nas escolas, nós vamos lá e junto com os nossos educadores a gente trabalha a questão de metodologias de proteção da infância, empoderamento dessas crianças, desses adolescentes e jovens, para que eles também sejam sujeitos de sua história e consigam também se proteger de todas as violências, inclusive do abuso sexual e a exploração sexual. Vocês constataram que houve um aumento considerável nos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no último ano. A que se deve esse aumento? Por que? Quer dizer, há mais denúncia ou houve efetivamente um aumento de fato? Olha, a gente passou por um momento muito difícil que foi o momento da pandemia. Então a gente tem aí dois anos de isolamento, de dificuldade das crianças acessarem. Então quando as crianças iam para a escola, elas falavam para os professores, quando elas iam para os projetos, elas falavam aos projetos, porque muitas vezes esse abusador está dentro de casa. Com esses dois anos de pandemia, aí nós tivemos aí uma baixa, inicialmente tivemos uma baixa de notificação por conta dessa dificuldade de acesso e agora nós estamos percebendo que isso vai mudando. Então as crianças vão tendo acesso às escolas, vão tendo acesso aos projetos, vão saindo de casa, então você vai percebendo esse aumento. Os dados, eles ainda precisam ser mais estudados, mais esclarecidos, porque eles vêm de muitas fontes. Eles vêm de fonte de delegacia, eles vêm de fonte do Conselho Total, do Disque 100, então são bem diversos. Mas com certeza, pela história do país, que infelizmente é uma das violências mais, que somente 10% são notificadas, e nós temos uma pandemia de violência sexual, com certeza esses dados vão sim aumentar e a gente ainda vai sofrer um pouco mais, a gente ainda vai ter essa consequência nos próximos meses, ano que vem, que aí vai se consolidar e a gente vai ver o impacto disso, desse isolamento social e dessa problemática da violência na vida das crianças. Ainda é cedo até para a gente dizer quantidade de casos, quantidade de dados, eles estão sendo apurados, eles estão ainda vindo à tona. Esse problema, ele ainda vai, a gente ainda vai ter a dimensão da gravidade dele e de quanto ele foi sério, de quanto ele, as crianças foram afetadas pela violência sexual durante esse período de isolamento que nós tivemos nos últimos dois anos. É muito difícil conversar com a criança sobre essa questão, até porque a percepção delas é muito frágil, é muito delicado. Quer dizer, o que diferenciar do que seria um carinho do que há uma agressão, né? E até porque isso sempre é, muitas vezes, praticado por pessoas que é muito próxima a ela. Então, ela há o medo, há todo um, digamos assim, embarreiramento, né? Para que ela chegue a esse denúncio. Como é que vocês tratam todas essas questões? É, isso é um aspecto clássico, né? Assim, na questão da violência sexual. Porque quando o abusador, muitas vezes, é o pai, é a pessoa próxima, é aquele ente que está dentro da casa e as crianças começam a ser abusadas muito pequenas, então ela não tem, às vezes, clareza de que aquilo é exatamente um abuso, né? Então, quando ela vem conviver com outros, que ela descobre que isso é um abuso, inclusive, ela entra em crise. Então, e nem sempre o abuso, ele é, né? A maioria das vezes, ele não é com violência, né? Então, ele é toda uma sedução. Então, isso é bem difícil para as crianças, principalmente as menores. E quando elas chegam à adolescência, aí, então, há aquela confusão, né? Porque esse agressor é uma pessoa que ela tem carinho, né? É o pai, é o tio, é o irmão, então há uma confusão. Para a gente trabalhar essas questões, existem metodologias, né? E aí, essas metodologias adequadas para cada idade, né? A idade de 4, 5 anos, a idade dos adolescentes, para que eles consigam identificar, né? Precisa-se trabalhar com essas crianças, que eles consigam identificar o seu corpo, falar sobre ele, né? Saber o que é um toque ruim, um toque que não é ruim, o que que lhe causa desconforto, quando lhe causa, como é que eles podem pedir ajuda, né? A gente também tem uma problemática muito grande da cultura do silêncio, né? Então, quando a criança vem falar, né? Então, acha que a criança não está dizendo a verdade, né? Então, a mãe, às vezes, acha que a criança não está dizendo a verdade, de um professor, pode achar que a criança não está dizendo a verdade. Então, fica o desafio também para os adultos ouvir essa criança, né? Quando ela colocar que se sente desconfortável, que não se sente, que se sente confusa diante de um carinho, né? Que ela não está conseguindo identificar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Então, existem metodologias, visão mundial tem, temos joguinhos para as crianças, que a gente trabalha com elas, tem metodologias e forma muito lúdica também com os adolescentes, e a gente faz isso de acordo com a idade, de acordo com a compreensão, de acordo com a maturidade das crianças. É importantíssimo trabalhar isso, e eu acredito que as escolas, elas têm uma função importantíssima, né? Porque se você quiser atingir agora 900 crianças em um dia, é você ir numa escola, né? E aí você trabalha esses aspectos dentro da escola, isso vai fazer toda uma diferença. Há também um aspecto que é, de certa forma, até muito cruel, porque, às vezes, quando ela percebe que sofreu agressão, que foi vítima dessas agressões, desses abusos, já é, parte a mente, quando ela já tem um amadurecimento, né? E aí ela tenta fazer quase que uma reversão daquele carinho que ela sentia pelo agressor, né? Eu sei que você é assistente social, mas que trabalha também com a condicionante psicológica desses adolescentes. Como é esse momento? Quando a criança, ela percebe o abuso, né? Ela entra em crise mesmo. Então, os comportamentos são muito diferentes dependendo da personalidade dessa própria criança, independendo do tipo de abuso, do impacto que ele foi na vida dela. Então, tem crianças que conseguem superar isso, é porque foi um momento só, né? Então, foi um momento com o irmão, foi um momento com o pai, e aí ela tem toda uma rede de suporte. Então, vai depender muito do suporte que essa criança tem, de como ela recebeu o apoio da família, da comunidade que ela está inserida. Quando ela não tem esse apoio, né? Então, e ela entra em crise, aí ela tem regressões de comportamento, ser uma criança mais alegre, com boas notas, ela retrocede, ela pode ter a questão da mutilação, né? Assim, de se automutilar. Ela pode ficar agressiva. Então, tem outros aspectos que mostram que a criança mudou completamente e que pode ser, né? São sinais de um possível abuso. Nesse caso, com certeza, tem uma necessidade de um atendimento para os profissionais de psicologia, né? Porque ela vai ter que ressignificar essa história, vai ter que superar essa dor e essa tortura. Porque um abuso sexual, ele é uma tortura para a criança, para o adolescente. Então, precisa ter uma intervenção profissional, né? E aí, de uma equipe multidisciplinar, de assistentes sociais, né? Esse abusador, ele precisa ser punido, ele precisa ser responsabilizado e essa criança, ela precisa ser atendida por uma equipe especializada e isso, a equipe de psicologia é um dos profissionais que atendem e que é muito necessário. Agora, você falou que há dificuldade de se conversar com a criança sobre essas questões, mas que a ONG Visão Mundial trabalha de uma maneira lúdica, né? Para que elas não se sintam, de certa forma, agredidas. Como é esse trabalho? Nós precisamos abordar essa temática. Essa temática, ela não pode ser deixada de lado. Nós temos uma pandemia de várias violências. A violência sexual é uma que está aí, é a quarta mais notificada, mas apenas 10%. Então, ela não é exatamente a quarta, né? Ela vai aí subir. Nós temos, então, esse tipo de violência, ele precisa ser tratado. Só que, se você for tratar com crianças e adolescentes do jeito que a gente está conversando aqui, fica mais difícil para eles entenderem. Então, fica muito técnico, fica muito chato e não chega no coração, na alma, no entendimento. Então, nada melhor do que você usar metodologias lúdicas, jogos, os adolescentes, que eles levem eles a refletir, que levem eles a debaterem sobre o tema de forma organizada, com a mediação de profissionais, de professores, com o pessoal da saúde mediando, para que aquele conhecimento, com aquelas perguntas, com aquelas reflexões dele, ele venha a entender a questão do corpo, a questão do toque, a questão da violência, a questão do carinho, a questão da sexualidade, do que ele venha a entender de forma clara, como deve ser. Então, existem jogos que a gente faz que é para isso, que estimula para os adolescentes a reflexão. E com as crianças, existem joguinhos de quebra-cabeça do corpo, dela saber que ela precisa cuidar do corpo, que existem partes íntimas que é só dela e que isso precisa estar protegida, e que se ela se sentir desconfortável, ela precisa gritar, ela precisa dizer não. Então, isso tudo é feito com historinha, e aí canta música, de uma forma que ele vai entender, não necessariamente tão direto como a gente está falando aqui, mas de forma bem clara, bem precisa, que aí possa dar a essa criança condições para ela entender aquilo ali fácil, e que ela possa pedir ajuda quando necessário. Vamos falar um pouco sobre a evolução desses estudos, desses trabalhos. hoje já há uma consciência maior do adolescente e da criança com relação a isso? Ele já fala mais abertamente sobre isso? Ele já consegue denunciar, mesmo quando é agredido, quando é abusado, por pessoas muito próximas a ele? Infelizmente, não. Por mais que a gente já tenha evoluído na história, mas a gente tem uma cultura muito pesada, ainda, do silêncio, violência, é uma cultura muito do adulto, que a criança quando fala, então, tem muitos relatos, ontem eu estava com um grupo de mulheres e elas estavam falando isso, então, elas dizem, ah, isso não, olha, isso é mentira, esse menino está mentindo, né? Porque, às vezes, o abusador é aquele homem acima de qualquer suspeita, é o avô que sustenta a família toda, e aí uma criança de seis anos diz que ele está fazendo isso, então, há uma cultura, assim, de valorização do adulto, de percepção da criança como um ser que não sabe de nada, então, ainda não há essa abertura para as crianças, né? E a gente ainda não entende isso, isso precisa ser mais falado nas escolas, isso precisa ser falado nos meios como um todo, quando, então, as crianças, elas têm uma percepção, e aí eu acho um perigo, né? Às vezes, das redes sociais, né? Às vezes, não tão clara como deveria, então, não há ainda essa difusão. Nós fizemos uma pesquisa recente, né? Que a gente vai lançar no dia 17, e mostra exatamente isso, que o Brasil, ele tem leis muito bonitas, ele tem o Estatuto da Criança e Adolescente que avançou, ele já tem equipamentos de proteção, mas, quando chega nas crianças, elas ainda não têm essa clareza. A gente ainda precisa chamar essas crianças, esses adolescentes, para que eles sejam escutados e ouvidos, né? A visão mundial, você faz a pesquisa, escuta e ouve as crianças. A gente ainda tem aí que avançar nessa cultura de ouvir os adultos, né? A gente ainda não avançou muito nisso. Ainda é uma cultura muito de adulto. E a cultura da impunidade, né? Nós começamos essa conversa aqui falando do caso emblemático da Araceli, que está há quase 50 anos e os acusados continuam impunes, né? A justiça hoje, ela já responde com mais agilidade, ou pelo menos com mais firmeza, a esse tipo de abuso? Pois é, na pesquisa que a gente ouviu as crianças, né? As crianças e os pais e os líderes comunitários, eles falam exatamente isso. Tem um sentimento de impunidade ainda na comunidade, né? Então, não é claro o fluxo. Uma criança que sofre abuso, ela sofre uma verdadeira via sácara, né? Então, ela vai para um lugar, depois ela vai para algum lugar, ela vai para atendimento, ela vai para isso. Então, é um sofrimento que muitas vezes as famílias acabam desistindo desse atendimento. Então, aí acaba essa responsabilização do agressor demorando demais, o que dá uma frustração para a vítima, uma frustração para a família que apoiou essa vítima. Então, esse sentimento de impunidade ainda é muito presente nas comunidades, nas famílias, né? E aí isso causa também uma descrença à notificação. Então, eu notifico por quê? Se não tem impunidade, né? Então, ainda há um sentimento de muita impunidade pela demora na ação desses casos. Então, os fluxos ainda, existem fluxos, mas eles não são claros, isso é colocado na pesquisa, existe fluxo. A ação intersetorial de saúde, de educação, do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, ainda falta essa intersetorialidade dessas ações. E essa falta de intersetorialidade acaba gerando um sentimento de muita impunidade, e de muito descrédito dentro das comunidades. Ainda temos muito que avançar nesse ponto, né? Mas, de certa forma, a abertura para uma discussão em sociedade dessas questões, ela alerta para o escândalo, né? E aí há uma reação. A sociedade hoje me parece mais alerta para essa questão. É o que a pesquisa de vocês, de certa forma, mapeia? Consegue mapear? Consegue detectar? Na pesquisa, nós fizemos para ver como é que a comunidade via as leis, como é que a comunidade via os serviços, como é que a comunidade via a autoproteção das crianças, como é que elas diziam se elas conseguiam participar. Em relação às leis, realmente, o Brasil avançou demais. Então, nós temos avançado. A gente ainda, todo ano, tem as campanhas, a gente fala sobre isso, mas a gente ainda não tem. Por exemplo, quando você vai para as cidades, você vê os planos de enfrentamento à violência sexual, você vê que nem todas as cidades têm um plano estabelecido. Se você vai no portal da transparência e você vê qual é o orçamento que se tem para enfrentamento dessa violência, nem sempre é tão claro esse orçamento. Aí essa comunidade vai dizer, a gente não entende qual é o membro da comunidade, como é que os adolescentes, as crianças entendem um portal da transparência. Daí você imagina, quanto é que o governo tem gasto no enfrentamento à violência? Quais são as ações desse governo nesse enfrentamento à violência? Como é que ele divulga isso para essa comunidade? Então, o que a comunidade diz é que isso não está tão claro. Então, a gente pode até falar, existem campanhas pontuais, mas ainda há uma fragilidade profunda no sentido de clareza do orçamento, clareza das propostas das políticas públicas, e uma proposta de intersetorialidade, de organização para uma ação mais efetiva. Então, isso que a pesquisa mostra. Eles ainda apontam essas coisas. Uma lei avançada, mas uma fragilidade na informação do governo, tanto de orçamento quanto de políticas para as comunidades. A questão da informação que é primordial. Inclusive, é uma coisa curiosa, porque sempre se fala de abuso e exploração sexual da criança. A gente sabe que são dois crimes, mas a população, me parece, não tem muito esse entendimento. Qual seria a diferença, de maneira didática mesmo, entre abuso e exploração sexual? O abuso sexual é aquela violência sexual que é cometida com as relações familiares, seja ela extra-familiar, aquela comunidade próxima da criança, o bairro, a rua. Então, o senhor lá do mercadinho, que tem muita intimidade com a família, que às vezes até vem de fiado e tem muita, e às vezes ajuda. Então, esse senhor muito próximo, o tio que mora perto e é muito próximo. Então, essas relações extra-familiares que estão ali e as relações intra-familiares, né? O pai que mora, o avô, o tio que mora lá dentro da casa. Então, essas pessoas que fazem parte do círculo ali da criança mais próximo, a gente chama de abuso sexual. É porque faz parte da confiança da criança. A criança confia nessa pessoa e ela comete, né? Seja homens, seja mulheres, porque mulheres também cometem abuso sexual, né? Já a exploração sexual, ele envolve a questão da troca, né? De... ou de dinheiro ou de presente, né? Então, a criança, ela faz um favor sexual em troca de um presente, em troca de comida, em troca de dinheiro, né? Então, ela vai, ela pode se dar na comunidade também, mas tem essa troca de presente, é um caminhoneiro de um certo local e que aí troca com as meninas a comida, a roupa, um presente, em troca de favores sexuais. Isso só um exemplo, né? Eu citei, mas não é que o caminhoneiro, né? Mas um exemplo só pra gente entender, desde o tráfico de exploração sexual, que aí vai, que é a questão que envolve dinheiro mesmo. Então, a exploração, ela tá nessa troca de presentes ou recursos, né? Ou dinheiro mesmo em favor sexual de crianças e adolescentes. Vamos terminar essa entrevista, a gente tá se encaminhando mais pro final. com um pouco de esperança. Há uma esperança em que as leis sejam cumpridas de fato? Elas são boas, as leis que a gente tem, mas que elas sejam cumpridas de fato e que essa pandemia, como você mesma chama, ela possa ser minorada, pelo menos, ou passe a ser mais combatida de maneira afetiva? É, eu tenho muita esperança, né? Porque eu imagino, há 30 anos atrás, né? Um pouco mais de 30 anos atrás, a gente não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje nós temos, né? Nós não tínhamos delegacias especializadas no enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente. Hoje nós temos. Nós não tínhamos atendimentos especializados em muitas cidades. Hoje nós temos. Então, nós não tínhamos CRAS, CRES nas comunidades e hoje nós temos. Então, a gente avançou muito. Temos muitas fragilidades, mas avançamos demais. Nós não tínhamos os conselhos tutelares, que são um órgão muito próximo, né? De atendimento e de proteção à infância e que não estava estabelecido no Brasil. Agora, quase todos os municípios brasileiros têm conselhos tutelares. Então, nós temos aí um avanço muito grande, né? Com a Constituição Cidadã de 88, nós avançamos demais. Então, a gente não pode negar esse avanço. A gente precisa dizer que ele precisa avançar muito mais e precisamos de muito mais investimento. Mas avançamos muito. Avançamos nas leis, avançamos no serviço, avançamos em pesquisas, né? Mas temos os desafios, sim. Mas eu fico na esperança de que, se a gente olhar para trás, a gente já avançou muito até aqui, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito sofrimento. Mas a gente já conseguiu parar muitos sofrimentos também por conta de todos esses serviços que estão aí. Ótimo. Caminhamos um bocado, mas ainda temos um bom caminho ainda pela frente para que a coisa se consolide, não é isso? Exatamente. Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada também, Maurício. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet. www.senado.leg.br.tv ou canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.